Fala rapaziada, aqui é o Thiago velho e galera, hoje mais uma vez estou trabalhando no mini trator com motor de moto Não gravei bom parte do trabalho para vocês aí, já estou aí umas duas horas ou mais trabalhando nele E não gravei porque eu só estava reforçando as soldas, como eu havia falado no último vídeo Que eu ia fazer o reforço de todas as soldas, então já adiantei tudo e soldei tudo galera, tudo definitivo Soldei o pinhão definitivo, soldei essas placas definitivas, soldei aqui, cortei aquela parte do facão que estava sobrando para cima Soldei aqui, soldei aqui, soldei lá também, soldei a coroa aqui atrás bem soldada galera, o pinhão aqui Basicamente reforcei todas as soldas, todas as soldas definitivas E também já fiz mais duas coisas que eu quero mostrar para vocês Já fiz a alavanca do câmbio, vai ser aqui E também fiz um, era um pedal, agora o que eu posso falar, que é uma alavanca de ligar Agora ele liga assim galera Vai ligar na mão E já está funcionando o câmbio aqui, se liga lá está na primeira E aqui ó, já aprendi até a usar Vou botar uma ré para vocês verem Ó, aqui a ré Se liga como ele ficou reduzido galera Olha isso Vamos tirar a roda devagar Vai ficar com muita força, por isso que eu falei Esse motor aqui tem 6.5 HP, não chega a 7 cavalos galera E vai tocar tranquilamente o meu tratorzinho por causa dessa redução Aqui ó, isso daqui vai reduzir ele muito Muita gente falou para eu botar o motor direto aqui no eixo Porém, o motor não ia ter força galera Eu fiz essa redução para ele ter mais força Olha como ele gira devagarinho na primeira Da hora Agora só tem que pegar a manha do câmbio Porque não vai ser mais igual o Fusca Como eu vou fazer a alavanca direto aqui Acho que aqui é a primeira Não, aqui acho que é a terceira Não, aqui é Aqui é Sei lá, eu vou ter que ainda prender essas marchas galera Ó, aqui é a marcha alta Eu vou ter que ainda prender Porque Deixa eu jogar o neutro aqui Aí ó Joguei o neutro Mas eu ainda vou ter que pegar a manha dali Porque vai ser diferente do Fusca Mas depois que prende não tem mais nenhum segredo Aqui a marcha da moto está na primeira Já vou desligar ela Vamos desligar A marcha da moto aqui está na primeira E o tratorzinho vai ficar bem reduzido Mas no vídeo de hoje tem outra missão galera Hoje vou ter que arrancar a frente da minha gaiola Vi alguns inscritos dando essa ideia De eu botar a frente da gaiola Então eu vou arrancar ela Mas não sei se vou usar a galhada inteira galera Tem que ver como é que vai ficar ali Porque A galhada dessa gaiola está torta Como eu capotei ela Ela entortou Vocês podem ver que esse ferro aqui está bem torto Esse ferro aqui ó Ele está bem curvado E essa roda fica deitada A minha ideia era usar só os cubos ali Cortar aquilo ali né galera E usar só essa parte Porém se eu usasse a galhada inteira Seria muito mais fácil para construir o trator Seria bem menos serviço para mim E também ela ia ter suspensão boa na frente né Mas De todo jeito Se eu for usar ou não Eu vou ter que arrancar ela fora Porque aqui não dá de trabalhar Ainda mais que aqui na minha cidade Está chovendo demais Está chovendo direto galera E não tem como trabalhar aqui Então O mais fácil seria pegar a minha esmerilhadeira Tentar arrancar essa frente inteira E levar ali para a minha oficina E é o que eu vou tentar fazer nesse vídeo Hoje estou sozinho O Brian não veio Por causa da chuva Agora que deu uma aliviada Mas estava chovendo forte o dia inteiro galera Está bem feia a nossa situação aqui de novo Vocês podem ver que o meu córrego aqui está bem cheio Olha a correnteza que está ali galera Está chovendo demais E eu vou aproveitar que a chuvinha deu uma trégua E vamos lá tentar arrancar aquela frente Porque aparelho elétrico com chuva não dá certo né galera Então Vamos aproveitar que deu uma esteada E vamos tentar arrancar aquela frente inteira É galera Mais uma vez Eu já tive que apelar Para a velha força bruta Toyota na bandeirante Não tem como cortar algumas soldas ali na frente da gaiola Foi soldado no focinho de porco ali Na cabeça de porco E eu vou ter que tentar arrancar galera É o único jeito Se não arrancar Não sei o que fazer Vou ter que desistir da frente da gaiola Mas vamos tentar para ver Vou ter que dar um sacão Ela vai cair dos troncos Mas nem que vai Acho que nem mexeu galera a frente Arrebentou a finta e nem mexeu a frente Acho Não Essas soldas aqui galera Eu não consigo cortar Não tenho o que fazer Não sei o que fazer na verdade Estou num túnel sem saída aqui galera Já soltei os parafusos Porém Eu acho que não vai dar de arrancar Infelizmente Vou ver o que eu vou fazer aqui galera E assim que eu decidi Eu volto com vocês Eu não desisto galera Estou todo molhado Suado Mas consegui Mais uma puxadinha Ela arranca fora Mas olha onde é que eu trouxe ela Vim dando sacão Até aqui Para conseguir arrancar Eu me divirto muito fazendo isso Olha isso Arranquei tudo galera Consegui Agora a gaiola não passa De um treino Mas também veio caindo tudo Olha isso Caiu tudo de cima Eu comecei a puxar de lá galera E fui dando sacão Dando sacão Só consegui arrancar lá Mas conseguimos Agora Vamos juntar Essa frente E levar para a oficina Para ver o que deve aproveitar Consegui rapaziada Este aqui Mas garanto para vocês Que foi a pior peça Que eu arranquei da gaiola Que mais deu trabalho Meu Deus Ainda mais com essa chuva Do dinheiro aqui Torando em cima Estou todo molhado Todo suado Mas tirei Já empurrei a gaiola Lá com a Toyota Joguei ela para o lugar E o eixo está aqui Agora Vamos ligar o meu lava jato E dar uma boa lavada Neste eixo Porque eu ainda vou ver Se eu uso ele inteiro Ou Se eu corto E uso só As partes da roda galera Os cubos Eu não sei ainda Se eu vou usar ele inteiro Eu tenho que encostar ele Aqui na frente e ver Como é que vai ficar Então Bora lavar ele Para ver se vai dar certo É galera Estou achando Que a frente vai dar sim Dei uma boa limpada nela Tirei tudo que não ia usar Saiu bastante coisa Pedaço de tubo Pedaço de ferro E encostei ela no lugar Para ter uma ideia Se liga como é que ficou Eu acho que vai dar certo Galera Já macaquei aqui Para deixar na altura Vai ficar mais ou menos assim E o bom é que vai dar um peso Na dianteira também Aquilo ali Depois colocar aquele pneu Que estava na Toyota Vai ficar da hora aqui Ou colocar um garrudão mesmo Um roda 14 Porém fronteira Tipo aquele que está na mini gaiola Assim Mas eu acho que é mais ou menos isso Galera Aqui a barra dá certinho Para estercer Sem bater Eu acho que vai dar certo Ficou da hora Bom Estou pensando aqui Em pontear No lugar Vamos pontear E ver se vai funcionar Se funcionar Eu faço uma salda definitiva Mas eu acho que vai dar certo sim Galera Eu acho que é isso aí mesmo Ficou legal Estou bem certinho Lá no frente do motor E eu acho que é isso aí Depois eu só vou ter que ver o volante Porque a barra de direção Vai ficar bem enforcada aqui Mas aqui também Qualquer coisa Eu faço a barra reta E boto um pinhão E uma corrente ali Ou dois pinhões Para ficar na mesma medida Vai dar certo Mas é isso aí galera Vou pontear no lugar E vamos ver se vira tudo certinho Se vai dar certo É rapaziada Deu por hoje O dia foi bem produtivo E a frente já está no lugar Se liga como é que ficou rapaziada Mais uma vez Eu não soldei tudo por completo Só apontei né galera Para ver se ia funcionar Mas obviamente Eu vou fazer vários reforços Vou botar depois Mais uma cantoneira aqui Mais uma aqui Tem que fazer reforço Aqui atrás também Vou ter que fazer daqui Até em cima Ou daqui até aqui Vou ter que reforçar bastante Porque é pesado Essa galhada galera Então Vou ter que reforçar ela bem Mas Já tem uma grande luz No fim do túnel Se liga como está o tratorzinho Que da hora Que engraçado galera Que ficou Já estou tendo ideia aqui Para a direção A direção eu vou fazer Com pinhão e corrente Vamos botar A barra de direção aqui Faço ela para ligar Num rolamento aqui E aqui eu boto Um pinhão e um pinhão Então ela vai tocar Pela corrente Não vou precisar Botar cruzeta Até porque a direção Vai ficar aqui né galera E teria que ser Uma cruzeta Muito torta Não ia ficar muito bom Então eu puxo a barra E direção daqui Até aqui Onde vai ser usado No trator E ligo com uma corrente Para cá Vai dar certo Vai ficar bom Vai ficar da hora Já posso ver ele quase terminado Depois vamos fazer A frente dele Capu lateral Fazer ele bem bonitinho Provavelmente fazer Paralamas também Depois botar um pneuzão Na traseira Pneu de trator mesmo Mas está ficando da hora Galera Nem eu imaginei Que o projetinho Ia fluir tão rápido Eu achei que ia demorar mais O único problema É que como eu falei Essa galhada está torta Vocês podem ver Que a roda está assim Que eu capotei aquela gaiola E chegou a entortar a galhada Mas Isso daqui Eu vou tentar arrumar galera Eu acredito Que se eu cortar aqui Talvez se eu cortar aqui Ele joga um pouquinho Para dentro Ou talvez mexer aqui Não sei Vou tentar arrumar isso aí Para a roda ficar reta Mas de todo jeito Vai funcionar Ficou legal A única coisa É que eu tenho que achar Um pneu bem pequeno 14 para botar na frente O menor que eu achar Tem que ser Para colocar na frente E atrás ao contrário O maior que eu achar Mas vai ficar legal Está ficando da hora O tratorzinho Estou bem satisfeito Galera Com o trabalho Eu acredito Que no próximo vídeo É instalar a direção E andar com ele Já vai dar de andar Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Se vocês gostaram Não se esqueça Galera De deixar o like No próximo vídeo Com certeza Eu vou instalar a direção E vou andar com ele Estou ansioso Para andar com ele Certeza Eu já vou conseguir Dar uma volta Então não perca O próximo vídeo Da série do trator Quem ainda não é inscrito Já se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo E vou ficando por aqui Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti